O momento depois da Holanda Lázaro, filho Nesse momento É feito de grandes momentos? Claro Nesse momento Vai falar O Lázaro Marques Eu não Para, cara Não, para, cara Ele quer morder O dedo de... Oi, gente Tá bom? Tá ótimo Fala, Tio Lázaro Como é que é, Mauro? Grandes momentos A vida fez grandes momentos Hoje eu descobri Que aniversário é da minha irmã Nossa É, né O Lázaro que queriam falar Deixa eu falar Pode filmar Você tá batendo um repórter Você pode ser... Fala ou fala certo? Eu te processo, palhaço Vai falar ou não vai? Hoje poucas pessoas aqui Eu sinto envergonhado Mas no meio da multidão Que deve lançar minha candidatura Eu acho que eu vou ser mais desinibido Falar mais Falar o que o povo sente Mas hoje É mais do que isso É aniversário da minha irmã Né Não diria a mais velha Mas a primeira Né E parece que o tempo Tá ajudando Tá ficando mais bonita Né E a gente De ter reunido minha mãe Todos os filhos Da Marina E alguns que puderam estar presente Isso é... Deixa a gente Mais Confiante que a família Na casa, né Mas alguns velhos Hoje eu tô com meus dois filhos aqui Participando a primeira Que a família muda Ela completa a vida Tem meu irmão O Carlos O Carlos O Carlos Vai ser o meu irmão O Dom Jorge Vai ser o primeiro Vovô da família E a dona de ignorar Vai ser Visa Visa a palavra Então é muito jovem A ignorar E que Deus abençoe Vai fazer parte Da nossa família E que esteja Vindo cabeça em Deus E estão preparados Para receber ele E dar melhor Fórum que se Se não é A vontade Da galinha Mas está aí Não é Bom Mas não é Para falar disso E é Para falar dessa A vida Ela agora De seu luz Um pouco mais De brincando Deus abençoe Que ela esteja Muito, muito, muito feliz Quero que bem A gente possa estar aqui Reunir de novo E que a tua felicidade Seja maior Para falar Vai, ele está falado É que ela É É É É É É É É É Vamos jogar Vamos viver aqui na nossa família Que praticamente é 99, 78 O Landa que está ali lá também na nossa família Já passou da hora, né? Mas a nossa menina ali Que também está querendo desenvolver Esse dinheiro na família E se quer que seja Que seja vindo, né? E que nossos Meus sobrinhos vão me encontrar Desses meninos E vamos tocar muito agora Vamos tentar com o rock, vamos divertir E a peça só está começando Parabéns, Mariana, que Deus te abençoe Que seja sempre assim Landa, vem falar alguma coisa De sua soja aqui E se você não falar, ela vai falar de você aqui Landa Agora é só aí Ô Landa